Empresas de ônibus da capital pedem corte de impostos para compensar prejuízo com redução no preço das passagens. Aumenta número de registros de porte de arma no Rio Grande do Sul. Contaminação por superbactéria na Santa Casa de Porto Alegre deixa em alerta autoridades sanitárias. Brigada Militar controla a rebelião de jovens internos em centro da fase na Vila Cruzeiro. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre afirmou que não tem condições de reduzir a carga tributária do setor de transporte coletivo da capital. A medida foi proposta pelas operadoras como medida de compensatória pela manutenção do preço das tarifas no mesmo patamar do ano passado. O anúncio publicado pela ATP em jornais da capital neste final de semana diz que as empresas de ônibus já acumulam uma dívida de 20 milhões de reais por conta da suspensão do aumento da passagem que caiu de 3,05 reais para 2,85 no dia 4 de abril. No texto, a associação também pede que a Prefeitura isente as empresas de transporte público de pagar o imposto sobre serviço e a taxa de contribuição para a EPTC para evitar um caos financeiro. Qualquer empresa, qualquer atividade, ela é inviabilizada pelo seu caixa e não pelo seu patrimônio. Nós estamos fazendo um estudo que deveremos levar a EPTC que no período que nós consideramos de horário, a hora morta que seria das 9 da manhã às 17 horas que tem um menor índice de passageiros andando dentro dos ônibus, vamos ver se dá para fazer uma revisão para diminuir as tabelas horárias. Nós achamos que nesse momento com essa carência de custos, nós estamos tipo numa intervenção branca. Já os vereadores do PSOL, Pedro Ruas e Fernanda Melchiona, apresentaram uma série de argumentos que, segundo eles, comprova que o anúncio da ATP omite questões importantes da população. Isso é um cartel, porque para operar sem licitação, para operar fazendo o preço que eles querem. A população tem que saber que o seu direito está preservado e que tem que se tornar também fiscal daquilo que é uma utilização do serviço público pelos empresários do transporte coletivo e que eles têm que prestar um bom serviço sob pena de serem denunciados, serem multados ou até perderem a concessão. Os vereadores argumentam ainda que há irregularidades em valores que deveriam ser repassados para os planos de saúde dos rodoviários. A auditoria do Tribunal de Contas do Estado deixou claro que a tarifa em 2012 deveria ser R$ 2,60, porque os empresários colocavam no cálculo tarifário ônibus que não estavam a serviço da população. Nós fizemos o cálculo e apenas nessa diferença do que deveria ser a tarifa em 2012 e o que foi pago pela nossa população, R$ 72 milhões foram ganhados indevidamente pelos empresários. Aparece que o dinheiro da publicidade, daqueles outdoors que tem nos ônibus, que deveria ir para o plano de saúde dos rodoviários, não está indo para o plano de saúde dos rodoviários. A lei é clara, diz que deve ir exclusivamente para o plano de saúde dos rodoviários. Estado onde a população civil mais compra armas de fogo, o Rio Grande do Sul fez mais registros de porte no mês passado do que a média mensal de revólveres e pistolas entregues na campanha do desarmamento em 2012. Segundo a Polícia Federal, somente em Porto Alegre houve mil pedidos de registro de armas novas e 1.600 renovações de porte no ano passado. Dois terços dos proprietários já foram vítimas de algum tipo de violência. Este empresário, que prefere não se identificar, atua no ramo de alimentação há 12 anos. Já teve seu empreendimento invadido, assim como a própria casa. Eles entraram, pularam o muro, romperam o cerco elétrico, roubaram itens de máquinas de marcenaria, que a minha casa estava em acabamento no momento. Na ocasião, por sorte, não houve feridos. Mas a experiência negativa fez com que ele se sentisse bastante inseguro. A arma seria um objeto que me manteria seguro, pelo menos, dentro da minha casa. Apesar da legislação estar mais rigorosa para a concessão do porte de armas, e existir desde 2003 o Estatuto do Desarmamento, o número de registros que possibilitam o uso por civis aumentou nos últimos anos. Por número de habitantes, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de desarmamento no país. Entre 2011 e março deste ano, foram mais de 8.500 armas recolhidas. Em contrapartida, os gaúchos também são os que mais compram. Só em Porto Alegre, no ano passado, foram 1.016 armas, quase três por dia. Se forem considerados os pedidos de renovação, o total vai para 2.653 solicitações. Nessa escola de tiros, houve, inclusive, aumento na demanda de aulas. Nós observamos já um aumento em 2012, e na ordem de 20% a 30% do crescimento, mas esse ano talvez tenha se acentuado já um pouco mais. O candidato tem aulas teóricas e práticas. Deve passar por um exame psicotécnico e enfrentar uma prova de tiro, em que o aproveitamento tem que ser de 60% em duas sessões de 10 disparos. Se elas têm a atenção necessária para identificar o momento correto, e se elas têm uma personalidade que permita o uso de arma, ou seja, não sejam pessoas totalmente impulsivas, pessoas descontroladas. A gente orienta todos esses aspectos, no aspecto preventivo, como que ela detecta uma situação perigosa, como que ela enfrenta essa situação, como que ela, se ela tiver uma situação real, como é que ela age diante dessa situação, para se defender, para não expor a sua vida. Então, toda essa orientação de comportamento, muito importante para prevenir a vida, que é o que todo mundo busca. Jovens de uma ala de 24 internos se rebelaram hoje em uma unidade da fase em Porto Alegre. Ninguém se feriu e as causas estão sendo investigadas, mas podem estar relacionadas à superlotação e à sobrecarga de trabalho para os servidores. Por volta do meio-dia, nove adolescentes internos da ala A da unidade case 1 da fase queimaram colchões e causaram estragos nos quartos. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo e o batalhão de operações especiais também. Mas não precisou entrar em ação, porque em menos de uma hora a situação foi controlada. Eles destruíram as grades, eles destruíram os cadeados, eles destruíram as camas. A gente tentou ouvir o que eles queriam, o que aconteceu realmente, como é que a gente pode tentar ajudar, a importância de toda essa confusão, como é que a gente pode fazer, tanto que agora nós estamos fazendo isso, conversando com esses adolescentes. O motivo da rebelião ainda vai ser apurado pela corrigidoria da fase. O local tem capacidade para 70 internos, no entanto, está com 110. Existe possibilidade dos adolescentes terem se revoltado por desentendimento com o monitor. Nós já estamos tentando resolver o problema, primeiro com a construção do POA 3, que com certeza até o final do ano ela vai sair, vai começar. E tem também a questão do concurso público, que hoje nós estamos atendendo essa demanda, fazia 10 anos que não tinha concurso público. Foi chamado 117, agora a gente está chamando mais 200 sócios educadores, exatamente para poder nos ajudar nessa demanda. Nesta segunda-feira, técnicos da Secretaria Municipal da Saúde fizeram uma vistoria na Santa Casa de Porto Alegre, depois de identificado mais um caso de infecção por superbactéria. O objetivo era conferir se a instituição está cumprindo rigorosamente todas as medidas de precaução. Outros casos já haviam sido registrados na capital. O paciente da capital, portador da enzima NDM1, a superbactéria que destrói um tipo específico de antibiótico muito utilizado para combater infecções em ambientes hospitalares, teve alta nesta segunda-feira pela manhã. Este foi o primeiro caso identificado na Santa Casa. Apesar de transmissível, a NDM1 só pode se proliferar em ambientes externos dos hospitais. O paciente colonizado por NDM, por bactérias produtoras de NDM, tem um risco de futuramente vir apresentar infecção por essas bactérias. Quanto mais tempo ele ficar fora do hospital, quanto antes ele se recuperar, melhor que maior a chance dele se descolonizar por essas bactérias e se colonizar por bactérias mais sensíveis. Caso ele venha a ter infecção, a gente, sabendo que é uma infecção por uma bactéria resistente, a gente vai optar por outros tratamentos e o risco de não conseguir tratar se reduz porque a gente já vai saber que o paciente precisa de outros antibióticos. Segundo a coordenadora Tereza, ainda não se sabe como a NDM1 chegou aos hospitais de Porto Alegre. Nem mesmo se os contaminados identificados no Hospital Conceição e na Santa Casa tiveram contato prévio. Mas se sabe que a superbactéria surgiu na Índia e já se espalhou por diversos países do mundo. Para evitar novos casos, a Santa Casa pretende intensificar o rastreamento rotineiro que prevê a coleta de material de alguns pacientes internados que apresentam risco de colonização da bactéria resistente devido ao uso frequente de antibióticos. Mas como é uma bactéria presente no organismo e que só pode ser combatida pelo próprio sistema imunológico do paciente, é preciso que as pessoas também tenham cuidado em casa. São aquelas medidas de higiene básicas, higienização de mãos antes de se alimentar, antes e depois de usar o banheiro, e dentro do hospital, antes e depois de tocar em todos os pacientes. Além disso, manter o ambiente limpo, procurar não visitar, não fazer visitas frequentes ao hospital é bastante importante, evitar ter contato com pessoas doentes, visitar doentes quando também se está doente, enfim, medidas básicas de higiene e proteção que todo mundo deve ter. A justiça de Ibirubá aceitou denúncia encaminhada pelo Ministério Público contra 11 suspeitos de envolvimento na fraude do leite. Apenas o nome de Arcídio Cavalli foi excluído do processo porque, segundo o juiz Ralf Langanque, não há indícios suficientes de autoria ou participação nas adulterações. Outras duas denúncias contra envolvidos na fraude também foram aceitas pela justiça na comarca de Guaporé. Foi sepultada esta manhã em Santa Maria, mais uma vítima do incêndio na Boate Kiss. Mariane Vielmo tinha 24 anos, era natural de Santiago e estudava sistemas de informação no Centro Universitário Franciscano. Ela estava internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há quase quatro meses e morreu devido à falência múltipla dos órgãos. Com isso, subiu para 242 o número de vítimas da tragédia. Quatro jovens feridos no incêndio continuam internados em hospitais da capital. Veja depois do intervalo. Prefeitura de Porto Alegre anuncia nova licitação para serviços de coletas de lixo. Uma audiência pública no Legislativo Gaúcho discutiu hoje as propostas para a remoção das famílias de uma importante área de preservação ambiental na região metropolitana. A discussão em torno dos planos de manejo do Parque do Delta do Jacuí ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. Mas ainda não tem solução. Desde a criação da área de proteção ambiental à APA em 2005, situada nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Triunfo e Eldorado do Sul, os moradores temem ser obrigados a deixar o local onde moram e pescam. A área que abrange um importante conjunto de ilhas tem por finalidade a proteção dos recursos hídricos para disciplinar o processo de ocupação. O plano de manejo não vai tratar disso. O plano de manejo não diz que pessoas serão relocadas e para onde serão relocadas. Isso deve ser objeto dos programas do plano de manejo depois, a serem tratados num segundo momento. As pessoas que estão no Parque Delta do Jacuí, essas obrigatoriamente precisam sair, porque de acordo com a lei 9985 de 2000, que é a lei que cria o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, não é permitida a ocupação humana dentro desse tipo de unidade de conservação. Com relação a essas pessoas, o Estado vai ter que fazer uma desapropriação para essas pessoas, aquelas que têm propriedade ali e aquelas que não têm, de qualquer forma, têm que sair, mas com indenização por todas as benfeitorias que elas têm. O problema maior é o problema da APA, a área de proteção ambiental dentro do Jacuí, que aí são aquelas ilhas dos marinheiros, enfim, ali onde tem uma população muito expressiva, e muitas das pessoas realmente habitam áreas de risco, risco de inundações, e ali o Estado, ele precisa realizar a regularização fundiária sustentável dessas famílias. Se houver a remoção das famílias, elas serão devidamente indenizadas, garante a justiça. Mas, para este pescador, não há qualquer compensação financeira que o retire do local. Eu nunca vi um pescador ou uma pessoa da beira de praia aqui da nossa área que morreu por causa de enchente. Para ele, é zona de risco, ele tem que tirar. Os grandes, aglomerados, aquelas firmas ali, aquelas mansões, jamais vão tirar. Poderia ser que a gente não dizia que tem que tirar, que fizesse um remanejamento numa área que realmente saísse um pouco da beira do rio, mas dentro da ilha. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana apresentou hoje um novo modelo de licitação para a coleta do lixo em Porto Alegre. O DMLU pretende reduzir em 18% o custo do serviço. Com a remodelação do sistema, o custo de contratação dos serviços diminui de R$ 400 para R$ 300 milhões para um período de cinco anos. A licitação anterior foi suspensa pela justiça depois de ser contestada por um dos participantes. Decidimos que vamos desistir daquele processo que está judicializado e vamos agora, já a partir de julho e agosto, abrir os primeiros editais e vamos fragmentar a licitação em cinco contratos. Nós otimizamos alguns serviços. Nós tínhamos ainda alguns separados, ainda dentro do que se imaginava de volume, não houve uma redução do ponto de vista numérico, mas nós excluímos alguns serviços. Ao todo, serão cinco contratos que reagruparão o serviço de limpeza urbana na cidade. Coleta domiciliar e de resíduos públicos, varrição e capina, gestão dos ecopontos e coleta dos resíduos da reciclagem, coleta automatizada e sua ampliação, coleta seletiva e sua ampliação e transporte dos resíduos até o aterro de Minas do Leão. O novo edital deve ser lançado entre julho e agosto para que as novas empresas comecem a atuar ainda em 2014. Nós queremos sair dessa realidade das contratações emergenciais, nós queremos entrar numa realidade de contratos regulares, queremos ingressar num novo pioneirismo. Porto Alegre, há muito tempo, é reconhecida pelo pioneirismo que teve de ter implantado a coleta seletiva, há muito tempo é reconhecida por ter sido pioneira no fim dos lixões, que é uma exigência até da lei federal, da política nacional de resíduos sólidos, mas nós temos que ter um novo pioneirismo e esse novo pioneirismo passa pela excelência dos serviços. O governo federal pretende investir cerca de 7 bilhões e meio de reais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O acesso dos municípios gaúchos aos programas na área foi discutido esta manhã em Porto Alegre, com a presença da ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades em conjunto com o Governo Federal e Estadual e a FAMURS fizeram assinatura coletiva de adesão aos planos Viver Sem Limite e RS Sem Limite. A meta é mobilizar as prefeituras para participarem dos programas. A partir da adesão nós vamos orientar as prefeituras porque muitas ações do plano Viver Sem Limite a prefeitura acessa diretamente no Ministério sem nem precisar passar pelo Estado. Tanto o site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está à disposição para as informações necessárias e o próprio telefone e a FADERES estamos à disposição para qualquer prefeito qualquer gestor público tirar suas dúvidas hoje e durante todo o ano. O Viver Sem Limite no Rio Grande do Sul possui quatro eixos educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. Os desafios são imensos veja que a acessibilidade arquitetônica é o que mais chama a atenção das pessoas o limite para as pessoas com deficiência física conseguirem circular nas cidades, especialmente cidades do interior. Minha cidade tem 52 mil habitantes é da região metropolitana mas ainda uma cidade com característica interiorana. Agora, precisa ir muito além a acessibilidade atitudinal, comunicacional, as barreiras que a gente precisa remover no serviço público mas também nas empresas. No Rio Grande do Sul quase 24% da população não tem algum tipo de deficiência segundo o dado IBGE de 2010. Esse percentual engloba em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. Também ocorreu adesão ao BPC Escola pelas prefeituras que receberam informações de procedimentos para participarem do programa. Nós repassamos recursos para melhorar as escolas, adaptar as escolas, kits de atualização e kits pedagógicos inclusive o governo federal disponibiliza para as prefeituras de ônibus adaptados para que em cada cidade do Rio Grande do Sul e do Brasil exista um programa de transporte escolar que busca criança com deficiência em casa, leva até a escola e devolve na sua casa. O telefone da FADERS que pode facilitar o contato dos municípios é o 3287-6509 prefixo 51. Assista no próximo bloco. Com a volta do frio aumenta a procura por vacina contra a gripe em clínicas particulares. A semana começou nublada e com bastante umidade no estado. Em várias cidades gaúchas hoje o dia amanheceu instável com muita neblina. Vamos ver na previsão do tempo como fica o tempo realmente para esta terça-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A terça-feira vai ser mais um dia de bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado mas o céu segue encoberto por muitas nuvens e as condições de chuva permanecem apenas para o litoral e as regiões próximas. Dia de nebulosidade e aberturas de sol na região metropolitana. A máxima chega aos 22 graus em Porto Alegre. Em Pelotas, no litoral sul, a terça-feira ainda pode ter áreas de instabilidade. Máxima de 21. Céu parcialmente nublado no noroeste do estado. O dia começa com 12 graus em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, o sol também aparece entre muitas nuvens. Mínimas de 14 graus em Cachoeira do Sul e de 13 em Uruguaiana. A campanha de vacinação para os grupos de risco já encerrou em todo o país e imunizou mais de 2 milhões e meio de pessoas. No entanto, com o aumento da umidade e do frio nos últimos dias, cresceu a procura por doses na rede privada. Esta mãe foi cedo hoje numa clínica particular para vacinar o filho de 6 meses contra a gripe. Principalmente porque tem um irmão de 4 anos chamado Leonardo e a gente sabe que a criança que está na escola acaba trazendo muitos vírus para casa. E eu sou professora também de crianças, Então, a gente procura imunizar da melhor forma. À vista, a vacina custa R$ 85,00, mas pode ser parcelada. Nos últimos dias, aumentou a procura pela imunização. Nesses últimos dias, com a volta do friozinho, aumentou em torno de 30%, 40%. Mesmo com campanhas avisando para que as pessoas façam antes do frio, não funciona muito. As pessoas sempre esperam esfriar, né? Exato. Espero esfriar, esperam aparecer casos. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, foram confirmados 41 casos de influenza no Rio Grande do Sul. Desse total, 23 são vírus H1N1. A gente está sempre monitorando o que está acontecendo esse ano com a semana, com o mesmo período dos anos anteriores. Até por todos os tipos de monitoramento que a gente faz, tanto de internações, quanto do nosso sistema de vigilância, a gente tem mantido o padrão que se considera normal ainda nesse número de notificações, número de internações e o número de casos que a gente consegue confirmar. A Secretaria também informou que em Porto Alegre a maior incidência é do H3N2 com 7 casos. A gente tem que manter todas as outras medidas de prevenção e controle que a gente consegue interromper qualquer doença de transmissão respiratória, que é aquilo da questão que a gente acha às vezes um pouco bobo, mas que na verdade tem um grande impacto sim em interferir essa cadeia, que é a gente lavar frequentemente as mãos, que a gente manter a questão da etiqueta respiratória, que é tu não ficar num ambiente fechado quando tu tá doente, quando tu tá com uma síndrome gripal, né, tu se afastar durante o período de transmissibilidade do teu trabalho, a criança se afastar da escola, tudo isso são recomendações que ajudam sim pra gente prevenir. Um programa do Ministério da Saúde atraiu 4 mil médicos estrangeiros para atuar na atenção básica no país. No Rio Grande do Sul, são 123 profissionais em 66 municípios. O programa de valorização do profissional da atenção básica do Ministério da Saúde oferece aos médicos Bolsa Federal no valor de 8 mil reais mensais, mais oferta de especialização. O profissional atua na atenção básica por um ano com a supervisão de uma instituição de ensino. Mas, apesar do incentivo, o número de vagas no programa ainda não foi preenchido. Com esse programa, a gente conseguiu atrair 4 mil médicos formados no Brasil. Agora, a demanda de médicos que foi colocada pra esse programa é superior. Por quê? Porque se inscreveram 2.834 municípios e no momento que os médicos foram escolher onde queriam atuar, a gente conseguiu atuação em 1.407 municípios. Então, mais da metade dos municípios não conseguiram ter o profissional médico através desse programa. Foram 9.750 profissionais que foram demandados através do programa e a gente conseguiu preencher 4 mil vagas. Mas, mesmo com todas essas iniciativas, a gente tem estudado e tem entendido que é importante se debruçar sobre a questão dos médicos estrangeiros como outros países têm feito. O mutirão no final de semana facilitou o acesso da população a programas e serviços sociais. A escola União da Tinga na Zona Sul de Porto Alegre recebeu pessoas interessadas em um emprego ou na qualificação profissional. Adriana aproveitou o sábado para buscar mais oportunidades profissionais. Além da inscrição para um curso, ela foi encaminhada para vagas de trabalho disponíveis para o perfil. Eu consegui fazer o meu cadastro para as vagas e agora vou aguardar para ser chamada para fazer o curso de recepcionista. O mutirão realizado pela Secretaria Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social teve uma edição simplificada no bairro Restinga. A população pôde acessar uma variedade de serviços gratuitos como o encaminhamento de carteiras de trabalho e previdência social, seguro-desemprego, inscrição para a qualificação profissional, e acesso a vagas no mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado no Rio Grande do Sul, que é praticamente pleno emprego. Nós temos muitas vagas de emprego que não são ocupadas por falta de qualificação. E hoje nós temos no Rio Grande do Sul a maior qualificação da história do Rio Grande do Sul. Então, graças a Deus, nós temos muito emprego e muita qualificação. e as pessoas muitas vezes não sabem, não têm acesso. Então, por isso, esse é um mini feirão do emprego, um mini mutirão social que traz as pessoas que não têm emprego às vagas de emprego. O Jornal do Sul é um mini e não tem emprego. é um mini que não tem emprego. O Jornal do Sul